Bom dia pessoal, quinta-feira, mais uma quinta-feira boa, alegre, uma quinta-feira feliz aí na sua casa, no seu trabalho. Beijos aí para a criançada que nos assistem. Hoje o Delapo vai fazer um prato para vocês, estão de férias, né? Vou fazer um estrogonofe de frango acompanhado de batatas ao forno. O que você acha da ideia? E vou fazer um arroz também, 8 grãos. É um arroz que vou te dar uma dica, você pode comprar ele e preparar. Demora um pouquinho mais para cozinhar, pode cozinhar na panela de pressão e você pode fazer esse arroz aqui com legumes. Pode colocar uma cenoura, uma beterraba, para a criançada que está em casa de férias se distrair comendo bem. Oh, estou distraído, comendo a comedia que o Delapo ensinou. E nesse programa de hoje ainda nós temos uma cela em prado que vai fazer uma sobremesa especial para você. Você vai gostar, tenho certeza, tá bom? O programa já começou, eu vou passando para você a nossa relação, a nossa receita para você comprar no Mr. Júnior, que hoje é Quinta Verde. Não esquece, eu já vou te dar uma dica aí. O programa começou, anota a nossa receita. Para o nosso estrogonofe de frango, você vai precisar de 1 kg de peito de frango, 1 cebola picada, 2 caixinhas de creme de leite, sal a gosto, 1 colher de mostarda, 3 dentes de alho picados, 1 xícara de ketchup, 1 copo de leite. Para o nosso arroz, 8 grãos. Você vai precisar de 250 gramas de arroz de 8 grãos, 1 cenoura cortada em cubos, 4 dentes de alho picados, meio vidro de palmito picado e óleo a seu gosto. Sal também a gosto. Para o acompanhamento, 4 batatas e lemon paper a gosto. E azeite de oliva. Olha, você pode utilizar os temperos que você quiser. E agora, vamos para o tempero. Não vou colocar sal, porque o lemon paper, ele já tem a sua dose de sal. Já pega o seu azeite de oliva preferido e dá aquela trabalhada por cima aqui. Não economiza azeite não, tá gente? Ele é muito importante no assar dessas batatas aqui. Ok. Estou colocando aqui do lado, a produção coloca forno a 180 graus, mais ou menos 25 a 30 minutos. Não conhece o seu forno, como eu sempre falo, tá? Vai cuidando. A hora que dourou, criou a capa, está no jeito aqui. Vamos continuando. Já vou trazer o nosso arroz. Sempre faz primeiro o que está mais demorado, tá? Você faz primeiro, para depois você fazer o prato final e quente para a mesa. De lá, não é bobo nem nada. Vou mudar e deixando essa lindeza sempre do meu lado aqui, que é muito bom. Bom, estou acendendo o fogo. Gente, não tem mistério fazer um arroz. Mas o que acontece? É um arroz diferente. É o arroz de 8 grãos, encontra facilmente nos mercados. E aqui, gente, hoje estou com as espátulas da quinta casa. Oh, maravilha! Umas panelas como essa, ou colher de pau, ou você tem as espátulas próprias compradas na quinta casa. Olha só, até a colher aqui, eu estou chique mesmo, hein, gente? Bom, já coloquei para fritar, vou colocar o arroz. Colocamos o arroz para fritar com o alho. Enquanto está fritando aqui, dá uma mexida, tá, gente? Para misturar bem, não deixe o alho queimar, por favor, coloque logo o arroz. Deixa fritar um pouco. Vamos colocar a cenoura. Vai cozinhar junto. Agora coloco o palmito. Maravilha, hein? Um arroz que a criançada vai entrar firme aqui. Vou pegar um pouquinho de sal, só um pouquinho, do meu saleiro. Hoje eu estou chique, eu vou andar com o meu saleiro. Vamos colocar uma. Duas pitadas de sal. Colocamos aqui, mexemos e já vamos colocar a água. Ele demora mais para cozinhar. Nós vamos trabalhando aqui e você vai ver. Que eficiência, que delícia. Gente, a água, estou indo para os comerciais, tá? Água quente. Eu já volto, não sai daí. Vamos lá. Panela bonita. Hoje eu estou feliz, gente. Olha a panela aqui, o Delapa está cozinhando. Ela é bege por dentro, quinta casa, gente. Agora mesmo a Cleusa já vai estar aqui para dar essa dica para vocês do que a quinta casa tem. Mas só panela não, gente. Tem um milhão de artigos para você. Vamos nessa. Gente, aqui eu cortei cubinhos maiores. Por quê? Porque vai fritar aqui na panela. Fritando aqui na panela ele diminui. Vamos começar? Vamos nessa? Estou com essa panelona bonita aqui, colorida. Ô, maravilha. Quero agradecer o pessoal aí da quinta casa pela parceria, viu? Obrigado mesmo. Nós estamos juntos. E aqui, com a minha espátula nova, eu vou dando aquele talento. Minha gente, amiga. Vamos colocando. Ó. Você divide como eu estou fazendo. Não amontoa tudo, não, tá? Aqui, como eu sempre falo, a gente sela primeiro de um lado. E com uma panela dessa aqui, para selar, está um tiro. É rapidão. Que maravilha, hein? Dourou. Aqui está douradinho. É rápido. Panela boa, né? Vamos... Não tem mistério. Esse... Esse... Esse nosso prato que nós estamos fazendo aqui. Estrugonope de frango. Todo mundo quer de carne, mas o de frango é gostoso. Coloquei a cebola. Coloquei o alho. Dá-se uma mexida para que tudo se encontre aqui. E aqui nós continuamos nessa linda panela. Já fritou a cebola e o alho. Eu já coloco o creme de leite e abaixo o fogo. Abaixo o fogo para colocar o creme de leite, como eu falei, tá? Já dá aquela mexida. Olha só que beleza. Deixa o creme de leite aquecer. Aquele meio copinho de leite é exatamente para você dar a finalização nele, tá? E aqui já entra a mostarda. Gente, dica! Se você quiser colocar duas colheres de molho inglês, vai dar um sabor diferenciado também. Mostarda, já vamos colocar o ketchup para dar uma cor e um sabor. Misturou bem? Coloca um pouquinho do leite. Se você quiser ele mais fino, pode colocar todo. A gente dá essa medida por uma reserva. Finalmente, por último, uma, duas boas pitadas de sal. Aqui está pronto, gente. Estou desligando. Tem o prato da quinta casa aqui do lado também. E já vou colocar o meu estrogonofe. Se você quiser colocar um cheiro verde para deixar bonito, você pode colocar, tá? Aí vamos colocar caprichado. Olha só. A produção tirou as batatas do forno, ficaram prontas. Já deixaram no jeito aqui para eu fazer a minha decoração. E o acompanhamento está no jeito. Vamos para o nosso... Vou colocar aqui, você vir aqui, para você ver. Olha que arroz bonito. Um pouquinho mais, que o Delapa não é de ferro. Gente, prato bonito. Olha só o meu detalhe. Um alecrimzinho no furango, olha. Vamos provar já. Primeiramente, o furanguinho do estrogonofe. Faz esse estrogonofe, por favor. Olha. Um arrozinho com legumes, oito grãos. A batatinha que a produção tirou para mim, al dente. Linda. Vamos ver esse sabor. Refeição completa para você. Nesse mês de julho, férias dos seus filhos e férias das crianças que estão em casa. Aproveita e faz. Gente, estou indo para os comerciais. No próximo bloco tem uma convidada especial. Quero que você esteja comigo para aprender a sobremesa. Tá bom? Já estou de volta. Não sai daí, não. Tá demais de gostoso. Tchau. 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 Tchau.